Quem quiser participar do sorteio aí, exclamação, sorteio, mil reais no Pix, naquele jeitão. Eu depositei no CSGO.net aqui hoje, mil seiscentos e quinze dol. Virou dois mil duzentos e trinta e quatro. Por quê? Porque eu usei o cupom ATOR, quarenta por cento de bônus no depósito, tá? Quem quiser depositar, usa o cupom ATOR, porque além dos quarenta por cento, tem o sorteio. Catorze facas Dopplers, trinta e seis mil reais no total. Cupom ATOR, quatorze facas Dopplers. Então vamos lá, ó. Deixa eu abrir uma caixa. Não, 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 deixa eu abrir. Essa, Bitcoin. Bitcoin, ó. Dez. Dez? Dez. Você sabe que isso aqui dá 500 reais, né? Com nenhum. Dá nada, 605 dol é 500 reais. Pode comer, Serginho. Ai! Só merda. E aí, o que que eu faço com isso aqui? Vinte e cinco. Contrato. Contrato de troca, vira faca. Virar uma faca, ela é tua, Guilherme. Mas só se tu for ali no mar e pular. Se vier a faca, aí... No mar aqui, ó. É, no mar aqui. A última vez você foi pro... Não vai virar oferenda. Ah, porra. Que merda. Carracar cartel, véi. Que merda. Carracar aprimoramento aí, linda. Carra, ali uns 5% nunca que vem. O gamer já tá bem, acho que ele já pode beber mais. Pode, porra, pode. Vamos fazer o seguinte. Eu vou abrir caixa bravo, 3 caixinha bravo. Ai, quase faz certo. Isso aí é a faca que eu tenho que ser do marido. Os germes do mar. Ó, fica vendo. Pega a visão. 300 doll. Se der bom, é do chat. 10 tentativas apenas. Depois a gente vai na Blaze. Depois a gente vai na Blaze. Vamos tentar primeiro um... Nossa, que pariu. Meu Deus do céu. Se der bom, é do chat. Eu já falei. Nossa. Meu Deus do céu. Penta aí, véi. Não é que tu passei por 1% que ganha. Não, mas ele não quer ganhar por 5%. Você quer pro chat, pô. 1% tá ótimo. Respeita, pô. Vamo, vamo, chat, pô. Vamo pegar essa faca pro chat aqui. Ih, não. Ah, caoutinho do caralho, porra. Aí sim. Abaixa um pouquinho. A caixa de sal não falha. A caixa de sal. O que vier do chat. O que vier do chat. Chat, sorteio pra vocês de uma... De gol com o Pirassi. Serginho, leva o game pro quarto. Sim, pariu. Posso gravar, Sal? Não. A luvinha é field tested. Digo mais, a primeira case raveness que você pegar é Blue Jam. Então eu vou nessa daqui, ó. Uma baioneta Blue Jam. Ah, caralho! Porra! 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 Pô, vamo lá. Agora é uma... Porra! Uma pra mim, uma pro chat. Eu sou o Adriano, editor do Saulo e eu tive que vir intervir esse vídeo. É o seguinte. O Saulo, ele tentou fazer aprimoramento pra caramba em cima dessa faca, só que deu tudo errado. E eles tão meio louco. Ele fez 300 aprimoramentos e tudo errado. Até que, de repente... Ele é meio louco. Não, o site tá pra... Eu depositei mil quinhentos e noventa e seis. A gente gastou só o bônus. Esquece. E já pegamos uma luva pro chat, uma faca pra mim, outra faca pro chat. E já pegamos uma luva pro chat, uma faca pra mim, outra faca pro chat. Bônus de qual cupom? Tá lá. Vamo dar uma olhada na baioneta lá dentro do jogo. Mano, a gente gastou só o bônus. Ou seja... De graça. De graça. De graça, entre aspas. O chat. Tá Blue Jam, tem que parar. Tem que parar. Nossa, tá linda, velho. Puta! Ainda bem que essa é do chat. Ó, a faca do chat! Aê, nova de fábrica. Mil e quinhentos reais. Caralho. Ó. Vamo lá, ó, chat. Agora a luvinha de vocês voltou. Ih, a luva não tá mais disponível. O que que o chat quer? A outra luva. Case Harder de Van Blue Jam. É o cravo. Tá, mas o chat não quer a case Harder. Duvido. Chat, um pra cá, dois pra dar... É que essa King Snake vai vir toda fodida. Três para Falcon Marble Fade. Um é a cá. O chat quer muito a cá. Eu falei! Vai me Blue Jam. Já chegou, tá ok. Veio... Olha o adesivo! É o adesivo do Mines da Blaze. Vai dar bom. Vamo ver lá dentro do jogo, lá. Inspecionar no jogo. Horrível. Caralho, olha esse pente, mané. O pente tá lá, né? É, maluco. É, o pente tá maneiro. E do outro lado tem o bagulho maneiro também. Quando raspa o adesivo do diamante, fica 661. 661 é o pattern do W Jam, da K Blue Jam. Alguém aí do chat sabia desse easter egg? Eu depositei 1596. A gente gastou apenas o bônus do cupom ATOR. E pegamos duas facas e uma K. A K pro chat, faca pro chat e a outra faca pro Saulinho. Fechou? Quem quiser depositar aqui no csgo.net, cupom ATOR, 40% de bônus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho